E aí Obrigado. 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 Ó o dezeno. Ó o dezeno. É a sugestione. A primeira estraestidade. É o que é distraída. O que é distraída. A distraída. A cá. A que é distraída. A que é distraída. que é o que somos. E aqui, realmente, há muito muito de novo informação, que se se abençam. Porque parece que a gente tem mais perguntas no que se abençam. A gente tem mais que se abençam, que se abençam, que se abençam, que se abençam na Terra. Mas não é abençam, não é abençam, como se abençam, como se abençam. E então, aqui se abençam muito 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 interessante e muito interessante e desafio, que podemos utilizar nós, as pessoas que não se abençam. E então eu vou começar. Depois disso, eu vou falar sobre sobre o que, a qual é a minha e meu corpo, meu corpo, qual é a definição? Pode ser mais no nosso caráter? E então eu vou falar sobre. E sobre o que eu vou falar sobre isso, que eu vou dar o seu Então são muito subjetivos, como eu recomendaria todo mundo para se fazer um ponto de potencial. Então, começamos a começar. Eu gostaria de mostrar um homem que não muda para mim no meu vida. Ovochovê Gleósa Robert Sapolsky é professor em Stanford e ele é um homem que trabalha muito tempo de pesquisa de pesquisa. Ele é professor de biologia. Mas ele é um homem que dá um monte de insights, um pouco de informação sobre como funcionam as pessoas, como funcionam os talentos e como funcionam os talentos. Em seu tempo, durante dois anos, eu fiz um curso de pesquisa de pesquisa no curso de pesquisa no YouTube canal de Stanford University. E esse curso se chama Human Behavioral Biology. É um curso de biologia que é professor Sapolsky. E esse curso é um curso que é um curso que determina a biologia de pesquisa. E naquele curso eu conheci uma coisa que eu conheciam. E isso é muito importante o meu entendimento sobre o desenvolvimento. E essa história, por mim, é a teoria de haus. E também foi muito interessante. Na primeira leitura, na polícia, eu comecei de donar duas costas, e ele mandou a auditoria sobre a prática. Ok, como vocês viram essas duas costas? Como vocês viram? Como vocês viram? Como eles 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 viram? E mesmo assim, olhando a costas, você pode dizer muito sobre a vida e a habilidade de funcionar a vida. E por que isso é assim? Porque isso é umbro de forma que a evolução определiu toda a biologia, a biologia model dela, a biologia model dela, a biologia model dela, a biologia model dela, a biologia model, a biologia model dela. E a biologia model dela e a biologia model seja entendida. é um exemplo de teorias de haus. É uma teoria que se aparecerá no século XX século XX século. É uma teoria que se aparecerá no século XX século XX século. E essa teoria diz que nenhum poema que se viveu na vida, nenhum processo que se viveu na vida, включando um homem, não pode ser obvido. É uma teoria que se viveu na vida. É uma teoria que se viveu na vida. É uma teoria que se viveu na vida. Se queremos saber tudo isso, precisamos ver o poema, a situação, a característica, por exemplo, por exemplo, por exemplo, para o poema de saradinha. A saradinha é uma coisa que é naturalmente é característica para cada pessoa. Por que é assim? E o dolar, por exemplo, é a evolução. Nós, como pessoas, não temos mais doigas de força como um grande vivos. Nós temos mais de um grandeza, para o seu grande grande vivos. Nós temos mais de uma outra característica, que dá-se a possibilidade de viver em um grande grande vivos. E essa característica é uma característica de seradinha. 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 Porque a partir de seradinha, os outros seres moradores, moradores para vivem no time. Então, seradinha é uma evolução. Mas, para seradinha de seradinha presteincada a generação antes de seradinha, precisamos de seradinha. Ah, para seradinha presteincada para a seradinha para seradinha, para a quem é uma história de seradinha. Para seradinha, para a quem é outro amigo. a gente fala sobre genética. Então devemos ver qual a gente para o que a gente tem que se torna, não tem que se torna, não tem que ter mais ilícione como nível de saradilha e mais nível de saradilha. A gente, não faz para a gente para a gente, generam um reação emissão que ajudam que ajudam a se torna diferentes elementos que, de fato, derramam a gente, e isso é mais química que se torna ao organismo. E essa química provoca a nossa psicológica reação. Então, se torna, como queremos entender, nós também podemos fazer diferentes tachas. E, de fato, quando nós podemos entender mais um fenómeno, onde alguns não têm seradilha. E, por isso, eu gostaria de de seradilha. Não tem um sian, que é um sian, que é um sian, que é um sian, que é um que é um que é um sian, que é um sian, que é um é uma espécie de gênero, que se adiciona ao redor de pessoas que não têm o redor de carácter, o processo de gênero. Mas essas pessoas podem se desenvolver em duas espécies. Uma espécie é uma espécie de problemática, então é uma espécie de problemas. A outra espécie é uma espécie de brilhante. É uma espécie de brilhante. O novê não fez um profil de um psíquê. Ele vê que o que são características psíquê. Ele é muito orientado na cria, ele é mais interessado em se sentir. Ele vai para o cilho, sem dúvida que outros pensam. Ele é muito lógico, mais empático. E ele é um após o seu características psíquê. E é um psíquê. Ele é um psíquê. Ele é um psíquê. Ele é muito liso. Ele é um problema. Ele é um problema de problemas. Ele para a convivante. Ele é um psíquê. E combina su análise de comunidade em problema, E assim, é um projeto que foi muito, digamos, ambícioso, foi um projeto que começou a ser mais do 100% biológicos do mundo, um projeto que se chama Human Genome Project. O projeto que se chama Human Genome Project é um projeto que se chama Human Genome Project. O projeto que se chama Human Genome Project é um projeto que se chama Human Genome Project. Eles se acham que se chama Human Genome Project, porque se chama Human Genome Project, que se chama Human Genome Project, que se chama Human Genome Project. Mas o resultado do projeto que se chama Human Genome Project é um projeto que se chama Human Genome Project. Então, eu acho que se chama Human Genome Project, como se chama Human Genome Project. Eu acho que se chama Human Genome Project, que se chama Human Genome Project, e como se chama Human Genome Project, como se chama Human Genome Project, mas em humanas não podemos? Mas nós e Humanos também temos um conjunto de género. Como podem? Ou como podem? Ou como podemos? Ou como podemos? Ou podemos? Ou seja, muito. Ou seja, era um problema. Foi um grande perpador. Foi um grande perpador. Então, a próxima coisa, o que eles acharam, foi a ideia de que de toda a linha de gênero de 5% de informação é causada na gênero de gênero. 95% são informações que eles não sabiam. não é que isso nunca é pessoalmente esta informação que é uma coisa que é evoluíneo, nós temos 90 pedposso prasunas, díscas, nós gênero, é a informação que ele nos dá um disco, e pedposso, e a palavra é só, que é ótima informação, 90 pedposso não é jasso, mas que precisa para o tempo, para as informações, que não são informações de gêneres. E agora existe uma teoria, existe um guess. Eles procuram para o fogo. E a ideia é que 95% é praticamente o que nos distingue. E 95% são instruções, como se os gêneres se apais e quais são situações. O que é isso? É que, com certeza que nós temos a mesma quantidade de gêneres como outros животes, nós temos muito mais instruções sobre quando e como os gêneres se incluem e quais reações podem se desenvolver no organismo. E por isso, um gênero, que é que um gênero nunca só para uma reação. Não tem um gênero, que não tem um gênero, não tem um gênero, que não tem um gênero para um agressivo. É sempre uma combinação gênero, que se incluem quando uma instrução que se inscreve no organismo. Então, quando queremos mais mais para um gênero, o único que não pode dizer que um gênero qual é o gênero, que isso precisa ser apais. É porque isso é uma combinação. E isso é uma combinação. E isso não é uma coisa mais que não é uma coisa mais que isso é um gênero. Então, quando isso apais um processo, quando isso apais um processo, quando o gênero gênero, eles são apais, o processo automaticamente encarou o gênero outros processos. E então, as pessoas que são serendidos, têm automaticamente diferentes características, que vão para ser serendidos. Eles, que têm outro gênero que não dá para a pessoa, quem não dá para a pessoa que está serendido ao outro, as pessoas que estão aticando o seguinte nível da forma que não tem outras características. Então, os cientistas dizem que eu não consigo falar, como eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso. Então, essa combinação, a qual não é que eu não sei, como eu vou fazer isso. E isso é muito complexo, que os gêni são muito muito bítonos, e isso é uma coisa que o Human Genome Project é nosso, que é muito bítono, que os gêni são muito bítonos, que os gêni são muito bítonos e os gêni são muito bítonos. E como se tem um bítono, que os gêni são os gêni são bítonos, que vivem juntos, que vivem juntos, que vivem juntos, que vivem juntos, que vivem juntos e que vivem juntos, mas já a defesa, mas ainda bítonos, os gêni são bítonos, aqui tem pouco, à frente, mais as gêni são alémão, zam bilem juntos, toca, Of sinal, του ou de outro grupo po wooden médicos são muito bítonos. Quando se usam dois pessoas que não têm gênesis e-sliquinha, por exemplo, os meus pais se desenvolveram um dia, e nós vivemos juntos. Os dois dê-sliquinhos são muito diferentes. E na base de isso se dão a escolha que o estarei gênesis é a clúchina que se determina como o homem se comporta, como o homem se comporta, como o homem se comporta, como o homem se comporta. E gênesis são, digamos, a clúchina que determina o nosso caráter. Outra coisa, que é muito importante, o nosso caráter, é a localidade, mas muito concreta. É a chamada non-shared environment. Non-shared environment, isso são seus direitos, que são direitos, que são direitos dos poros, mas, principalmente, não se relaciona a sua vida, nem na escola, nem na outra coisa que você escolheu, a outra coisa que você escolheu, a sua vida, que você escolheu, que você escolheu, que você escolheu, ou você escolheu. E isso é um problema que você escolheu, que você escolheu com você escolheu. ovo non-shared environment, svoje hobby, svoje interesse, onde ir, com quem se se desvende, ele vira sam. E, olhe, ele vira na основa do que, como o gênero. Então, a gente não vira, a escola não vira, e, por isso, essas coisas são mais importantes. E as coisas que nós viramos, como o seu escolho, como se se desenvolve, as coisas também são muito importantes. Ok, então, tem algumas coisas, em que o atinge o seu pai, e tem uma grande grande porque muitos estudantes também são os pais, e eles são muito difíceis de dizer o fato. Mas, olha que os pais imam muito mal o ativamento da razão do caráter e da mozga. Olha que agora, a história que existe, olha que os pais imam um ativamento só na três coisas. É o nível intelectual, a nele da unidade tem o nível intelectual, dependendo de quão cada um 13% a nele do qual é a vida de seu corpo. O nível agressivo é 15% dependendo de quais são as coisas da sua sociedade. O nível de ver a pessoa, por que ele é religioso, por que ele ésuivado, de ver em algumas coisas. Isso são três coisas, na qual os pais têm significado. E a outra coisa, é que os pais não são muito utícipes. E agora, na base do seu statement, tem muitas discussões. Porque muitas pessoas não são prêmios para isso, mas não entendemos, quantos pais imam utícipes, quantos escolas imam utícipes, e eu acho que é um espaço para o estragem. Mas, em seguida, clúchna coisa, clúchna coisa é o criatório da sua мозG, clúchna coisa é como o seu мозG funcionou, como você reagiu naturalmente, como o seu carácter, e clúchna coisa é o seu gênero. E agora, vamos falar sobre o seu gênero. E a sua gênero não muda. Só por um tísco de ocidente, você pode ser mais agressivo, mais agressivo, mais agressivo, mas agressivo, mais agressivo. Mas, se você tem uma gênero característica, ela vai se aparecer em sua vida. E agora, vamos falar sobre como se desenvolve o мозG, e quando podemos atirar o seu gênero, quando um pequeno deles, mas agressivo, mas agressivo, mas agressivo, você tem um photo de frameworks e segundos. Você vai ser máis mais pesado, fica na 9-a semana, quando sua mãe dura, e então o 9-a semana na noite, vocêcope o seu primeiro gênero, e casa do seu gênero e da primeira vez password. quando o momento gênero e o seu gênero e nosso gênero e às vezes até ao fim de terceiro década. A primeira gênero e os gênero. são prontos, são criados. O terceiro de vida até o terceiro de vida do terceiro de vida, o que se faz são fezes entre os celios e mozgues. Na verdade, as principais características de mozgues não são o quão é tecido e o quão é o celio, mas o quão se processará informação em mozgues, o quão é o celio, que dá uma possibilidade, que você pode ser analítico, que você pode ser criativo. Isso são informações, que se processará em mozgues. E essas informações se processará apenas quando tem vizos entre os celios e mozgues. Os vizos se criam de terceiro de terceiro de 13 anos de vida de vida. E por isso dizem que o que você trabalha, ou o que você trabalha de terceiro de 13 anos de vida, muito muito determina como é desenvolvido o que é desenvolvido o que é desenvolvido o que é desenvolvido. Os celios de 13 anos até 24 anos, mas, em seguida, o que é desenvolvido, mas, em seguida de 13 anos até 24 anos, o que se desce é, são todas as vizos do Mediuchelé, que não são as vizos, que não são as vizos, que não são as vizos. As, por exemplo, O que é como, por exemplo, que é que é outro caminho, o que é que é um automóvel, e tem um automóvel. E tem um pequeno de ferro, e tem um pequeno plástico, que, por exemplo, que o que é um estado onde se reivre, que não são precisos, que não são para o que, para renovar, e um tempo, que é um tempo. e isto com a mozga, ima clavos conexões, onde brzo e jato ide informações, que são que são bem, que são que são bem, que são que são bem, que são e aí, com o tempo, os delas de mozga estão e chegam, mas há um um pouco de vez, que em um período de 13 do 24, eles um pouco, um pouco e um pouco, e não está. E eu falo, que o 24-o dia de vida, o homem é totalmente creado, o homem é totalmente creado, o homem é muito difícil mudar o caráter do homem, porque ele é um indivíduo, um indivíduo, o homem, o que é de perspectiva de biologia, não pode se mudar. E por isso, como uma história que eu quero dizer, que vocês pensam que no futuro vocês vão ter muitas situações quando vocês vão te dizer que vocês trebam de se mudar. Sete se na to, que existem coisas coisas que vocês não vão poder fazer. E isso é ótimo, porque se não tem uma coisa, você tem uma outra coisa que é muito forte. E aí, talvez, talvez, é melhor trabalhar mais na pôlhaçamento do autoputo do seu corpo, do seu corpo, mas para fazer uma coisa, para fazer uma coisa muito difícil com a biologia, e tentar fazer uma coisa que você não tem. e o autobutão. Se tudo bem, quando falamos sobre a biologia, a biologia tem um vírus como um vírus no que nós entendemos o desenvolvimento do mundo, e o seu caráter é muito a biologia, e a maior parte do que eu gostaria de lembrar é o que os gêneros são muito bíblicos para determinar o que está fazendo, como está fazendo o profissional e como está fazendo o que está fazendo. E vamos lá, ok, como gêneros é muito bíblicos, ele é o seguinte, é lógico, o que está, como eu posso se mudar para mim? É isso é muito importante, porque é muito importante, porque muitas pessoas gostam de mais, gostam de mais mais, gostam de mais, gostam de mais profissionales, e é muito importante, é muito importante, mas, de minha perspectiva e do meu pensamento, é muito importante, é um problema, que é um problema, e é um problema, como se mudar para você, é um problema que não leva para o seu caráter, é um problema, é um problema, é um problema, e é um problema que se transforma, que se transforma se transforma, porque, como se transforma na começo, No começo, cada homem é criado para ser usado. Ninguém não deseja de sair de amanhã e ir à universidade, à escola, na trabalho, para o seu dia, para o dia, para o dia, para o dia. Ninguém não deseja. Todos desejam de ser usado. Todos desejam de ser usado. Todos desejam de fazer algo que realmente se realizam como profissionales e como lições. E, para que nós pudemos fazer algo, nós não precisamos de ser usado. Nós precisamos de ser usado. Nós precisamos de ser usado por nossa natureza. Nós precisamos de ser usado. Nós precisamos de ser usado melhor do que o outro. E, por exemplo, isso é muito simples, quando falamos sobre o usado em uma empresa. Não é uma empresa que pode ser usado em uma empresa. Não é uma empresa que precisa de ser competitivo. Então, nós precisamos de ser um objetivo. Isso é muito importante. Nós precisamos de ser um objetivo. Nós precisamos de ser uma empresa que precisamos de ser usado. E por isso, nós precisamos de ser usado. E um estra do que eu uso um estra do que eu uso para o que eu uso. E o que eu uso muito e muito volo e muito puro, é o GELP Institute Strengths Sites Finder. Strengths Sites Finder é um primeiro. A questão que, além da você pedir algumas dúvidas, ajudando com você, são as suas 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 estruturas. Pense que é um sobre eles que precisamos. das imensigo eu sou feedback eu sou feedback eu sou feedback eu sou feedback quando eu vivo um dia depois eu trabalhei várias coisas uma coisa eu não tenho eu não tenho você é um a minha família eu tenho que criar outras coisas para mim E quando eu vejo algumas coisas, eu apenas apiei. Quando eu vejo algo, eu perguntei que eu perguntei. Eu perguntei que eu perguntei que eu perguntei. Então, no final do mês, eu vejo que eu perguntei. O mínimo de Eu perguntei que eu perguntei que eu perguntei. Eu perguntei em um 빵issão que eu vezes bem opinioso, que eu adorava planilha. Eu adorava planilha. E eu sempre me perguntava por que eu gostava. Porque eu sou um trabalho físico, eu não sou um esporte, não bavim se redorando. Mas eu adorava esse sentimento de sítirão. E então eu comecei a me perguntar, o que eu adorava? É o que eu adorava, que eu adorava, e que eu adorava fizicamente, não é. Eu não me engano, é muito difícil. Eu adorava muito físico, é muito importante, e eu adorava que eu adorava, porque eu adorava para o meu irmão e eu adorava para o meu irmão. Então, não é isso. E aí, eu adorava que eu adorava planilha e vim para o que eu adorava. Eu adorava um o seu sentimento, quando eu adorava mais um jeito, e eu não me encherço. E eu já ir em uma zona de conforto. E quando eu me encherço na frente, e eu vejo o redão de planilha, que é uma coisa bastante, não é uma história que eu não posso te dar uma opção. E eu estou lá, e eu sou fisicamente totalmente inoxitante. Mas eu não sou tão simples, mas eu não me encherço, e eu vi que eu estarei. E eu vou levar o leitura, e eu vi que eu vi o leitura, porque eu estou trabalhando, porquê eu se moço e penho. Então, isso é uma indicação para o que é minha senhora. E minha senhora, quando ela está em um plano, ela está em outras coisas, e precisamos ver se isso em outras coisas. Minha senhora é que eu gostaria de sair da zona de conforto e eu realmente gostaria de fazer isso. Então, isso é muito importante, e eu gostaria de sentir isso na minha senhora, porque eu não posso fazer isso, mas não posso fazer isso. Então, cada um de nós tem suas indivíduas, cada um de nós tem suas unícaldas. E o seu destino é fazer isso. Ou com a ajuda de qualquer outra pessoa, ou com a ajuda de todos eles, ou com a ajuda de observação de você. Então, você precisa saber, que você precisa saber, que é o seu competitivo. E quando você achou uma senhora, você pode fazer isso, e você pode fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, para fazer isso. para fazer isso, 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 Esse é o recurso que eu gostaria, o recurso que se chama Lumosity. Esse recurso é, como eu não falo, é o recurso de estudantes de Stanford, e eles querem esse recurso que eu quero dizer que o que pode ser mais. Esse recurso é uma série Y, que dá para poder treinar um tipo de característica como como empenho, fokus, resolvimento de problemas, flexibilidade e t.d. E eles dizem que, quando você colocando um tipo de se torno, que te torna para usar uma característica de sua mente, você pode poder treinar um tipo de tempo. E, com certeza que não sou eu analítico, se eu analítico, eu vou ser mais mais analítico. E isso pode ser uma característica da moza. Não pode ser apenas um tipo de que se torna. Isso pode ser um tipo de meu caráter. Agora, agora não tem um tipo de dúvida, se pode ser possível, ou não. Mas, se você quiser, 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 ou se quiser, se você quiser, você quiser, se você quiser, ou se você quiser, ou se quiser. e isso vai te ajudar no desenvolvimento da sua mente. Ok. Tudo bem. Quando nós falamos sobre isso, eu diria que não é uma pergunta boa. É uma pergunta boa. que concursam com o uso no mundo e ir na corrida para você, em que suas quaisquer recursos e mais profissionais. E, na краia, a terceira coisa é tudo. Se você percebermos que se precisamos serem svoas sessões e sessões, como? E isso eu te quero utilizar uma porquia, apethe Gallop, porque o seu tempo Gelob me ajudou muito a razão de semeir e eu para a minha estratégia de seu próprio desenvolvimento. E o que Gelob diz, é que o que você se tornou a vida, você não se tornou. Cada um homem, se tornou muito precizante e pedante, ele vai se tornou mais pedante, nunca se tornou a vida. Bilo que é uma característica que tem um homem, ela só se tornou a tempo e se tornou. E por isso treba saber suas snagens, ou na nação de seme, ou na nação de observação de seme. Outra coisa que a Gelob diz, é o que se tornou a sua energia. Quando você vê que suas snagens são suas energias, ou se tornou a sua clínica de seme, ou que a empresa colocou o seu desenvolvimento, se tornou a sua vida e se tornou a sua vida. E se tornou o que você sabe, onde você trabalha. Muito często, e isso é a lógica nossa sistema de desenvolvimento, muito często, quando minha filha de escola, e tem pediço para a língua e para a língua, ou se tem um tempo para a língua de matemática, ou se tornou mais tempo para a língua para o seu desenvolvimento de matemática. Não tem nada, não tem nada. Isso é lógica da língua do sistema. Mas a ideia de GALPA é que se vê que seu dedo é jajoso em inglês e inglês, dá-se a língua na língua de cheque. Dá-se na língua de cheque. Porque é isso que o seu desenvolvimento é a língua, a língua de que você pode fazer matemática. E o seu desenvolvimento é assim. E o seu desenvolvimento que GALPA dá, é claro que o seu desenvolvimento é muito diferente. E situações em que você trabalha, e na escola, e na universidade, e na casa, e na casa, são muito diferentes. E se você tem apenas um espaço de uma área de vida, como você vai fazer um outro poso que você me arrume. E GALPA é um desafio, é que se encontrá-se em que seus amigos, os colegos, os colegos, têm um número de que você se conheca, para você... e que você me faz um mane. E quando você, como um time, você também tem um desafio, a cada um desafio que você tem um desafio que cada um desafio é um desafio. E você não precisa fazer uma coisa, que você não tivesse nada, prírodno, do que o seu colega, o que ele tem muito diferente, ele tem que se divertir com essas coisas, com as coisas, você pode me descer, e dar a vida. Então, eu estou a propriedade do Gálopo. E sado. É uma coisa muito interessante, que eu estou muito interessada, que o sado se deixava, que é a necessidade de estar em um depredamento. Ela é muito mais atualizada, do que o que foi, como o que foi. Por isso que você não é necessário para as pessoas, eles são tão rápido para as pessoas, que as pessoas que são profissionales, amanhã não é fato de ter que ser profissional. E tem uma boa boa e uma boa boa. A boa boa é o que vocês gostam que vocês gostam de ser um bom, vocês nunca não conseguem. para que você está em um ocio. Porque você vai estar precisando de aprender a aprender algo novo, para se imprever e para aumentar suas vejtinas. Isso é louça. Para que você está, é louça, é uma coisa que precisamos de aprender. A boa a veste é que vocês, os jovens, estão em grande grande. Porque meus colegas, os colegas, são profissões que são mais velhinhos. Eles têm conhecimento do tipo de vida, eles têm conhecimento de vida, eles têm conhecimento de vida, eles têm conhecimento de vida, para que eles não têm acesso a vida para novos problemas. Eles têm mais de vida, por exemplo, que eles têm conhecimento. Os jovens mais jovens têm apetite, têm conhecimento. Eles têm grande conhecimento. e, agora, você está a jeito de saber, você, 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 em ter mais uma verdadeira, muito mais importante, você, com o caso, que você se apoiar com os profissionais, com os profissionais, com os profissionais, você, você, você sabe, onde você aprende, Quando os profissionales precisam segurar, precisam motivar, precisam dizer que eles precisam estudar, ou seja, amanhã podem chegar no problema. E para eu ilustraria na finalidade, eu quero mostrar-ho, é minha opinião, mas eu quero mostrar-ho como a companhia, que é um bom homem. Isso depende da companhia do companhia, mas quando dizemos um bom homem, ele tem quatro tipos de competências, quatro tipos de habilidades. Primeiro é que o homem precisa ser analítico, precisa entender a informação, precisa se conectar com informações, e precisar de habilidades, e precisar de habilidades, e precisar de habilidades. E é uma primeira parte de habilidades. É um bom homem, é um bom homem, é um bom homem, é um bom homem. que é um bom homem. É um bom homem, ima ideias e gura suas ideias, promove suas ideias, que essas ideias se ouvirem outras pessoas e que essas ideias se ouvirem outras pessoas. E isso é muito importante a característica para o sistema de um sistema успешoso. Então, um analítico, outro proactivo. Testa coisa, que é muito importante para o sistema de um sistema успешoso, é o qual a gente sabe, que você precisa de um grupo sobre essa ideia. Porque é super, que você tem uma ideia e super, que você precisa de um tipo de trabalho. E quando outros não se acreditam, quando outros não se acreditam, você precisa de um tipo de ideia. Não tem uma ideia, não tem uma ideia. E por isso é muito importante. Então, muito importante é ação, o trabalho, o trabalho, o líderismo, ação, 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 tudo isso, que dá a possibilidade a pessoa, que ele ocupar outras pessoas sobre suas ideias. E isso é a terceira coisa. Então, é a análise, a proactividade e a timidade. E a terceira coisa, a última coisa que é muito importante em sistema, é que eu chamo a questão de resultado. Isso é tudo que você começou, como você engaçoou outros, ocupou outros sobre ideias, é que você o proveste até o final, que você não deixou no fim de semana, que você não deixou do final resultado, que você está em fíroom. E isso é também muito importante, porque, como eu digo, as suas primeiras características não têm sentido. Você pode entender, como você pode ser analítico e proactivo, mas se você não dá resultado, então isso não tem nada. Então, em sua própria sistema, quatro clínicas características, que são importantes em uma parte de companhia, mas realmente em uma parte de companhia, são analítica, proactividade, tímica e orientação para o resultado. E agora, ovo é o profil de um profil de um homem que se muda. O sistema se muda e eu diria que algumas coisas estão mais importantes, e as outras coisas são muito boitinhas. Vamos começarmos com boitinhas. Outra coisa, que parece muito boitinha para um profissional para um profissional novo tempo. É a capacidade de ativar a pessoa. Nós vivemos em muito dinâmico. Um mundo onde queremos fazer pausa, então nós vivemos em Instagram, Facebook ou Instagram e o aplicar a sua informação. A pessoa não excluiu de instante a informação, a informação, a notícia, qualquer input que ele precisa de instante, que ele instante a reagir. E a pessoa um momento simplesmente está fazendo. Então, conhecimento e capacidade de se excluir, que ele instante a sua bateria, que ele instante a vida de instante a vida. Ele instante a sua energia. Ele instante a sua energia. Ele instante a sua energia. Isso é uma característica de instante. Porque isso acontece. Quando as pessoas no futuro não vão saber, e eles vão saber, isso não podem ser tão capazes de instante. Ele instante a sua característica e a sua característica e a sua capacidade de instante, e a sua capacidade. tím standardnym e clássichym característico. Sámo zbog toga, tê prosto lúdí súb proéctérčen. Té goda nova vizcína, koja já ránoi nie postojala, koja nie bila bíta za úspěšní profesionalci, saj da postoje vrlobítna, i to je upravléně sobom. Još jedna stvar, koja nie možda nova, ale koja postoje mnogo drástíčný i značajno bítný nego što u starom systému, je vaša sposobnost komunicirati i okupiti drugi oko sebe. Sáda, izgleda, da ova jedna grupa vrštine postoje mnogo bítnýje nego što sve druh klasičný i starý grupa vrštine. Zato što mi sáď živíme u dobu, kada na svakom čošku náko proba da nas uvedí. Evo ti reklama, evo ti tvoj drug šalí, ti neký meseč preko Facebooka, evo ti význes televízíja, tvoj HR tebe angážuje, ti radíš nešto, evo tvoj šef ti káže, ti radíš nešto, evo je na ký novosti ti pročítáš. I závíh strana dobíš neký pozívi, ký tebe mítíš, ký dopríklúčíš nečímu. I on díká, a ti tý čověk, ký treba da zove drugí, ký se okuplí, ký nekoj ideí, drugí tebe gledují, ký je, tý zašto by se angážovalo, s tobom. A ní význes zaínteresová. Tako da, jedna kľúčna stvar, ká je karakteríše svářeméného úspéšného lúdé, je říkého znání, e a capacidade de ocupar alguém sobre suas ideias e de concordar com o colégão, com o colégão, com o tímão e etc., porque há muito coisa que cada minuto dizem que eles se ocupam. E a última coisa, que por mim não é sólida, mas quer que seja muito mais importante, que pode ser mais importante para todos os clássicos, que são mais importantes para o profissional, que são digitais. E, de vista que o pessoal do mundo não pode ser capazes, se não pode ser capazes, com a base de comunicação digitales, comunicação para o chat, para o Facebook, para as outras redes sociais, ou digitales design e criando visual e digitales porro. Por isso que as vezes as pessoas também não precisam ter mais contato de contato com o computador, telefone, então o tempo de comunicação precisa de comunicação visualmente, sem formato de formato, e sem os fundamentos de programação. Eu acho que minha filha é muito boa, porque minha filha é na muito nisca posição no office, mas quando ela conseguiu o computador, ela pleou. Por isso, por isso, é uma coisa que não pode ser tão terrível, que não pode pensar. Agora, eu acho que em brevemente, em brevemente, quase por toda a posição, uma das principais e principal desafio para o profissional, é que é programar. E dizem que programas são engelsas. Agora, se você quer fazer um bom trabalho, você precisa saber engelsas. E quando você quer fazer um bom trabalho, você precisa saber programas. E puno do país, o tome, é muito otvorno. Eu sou um choque de saber que na 2014 a Britânia foi enviado um bom trabalho para o dê de 4 anos. É um bom trabalho para programas. Porque eles são procurados de que na Britânia, de 2038, não pode ser uma profissão de que não precisa de programas. E a pergunta é o tome, qual somos prêmios para isso? E se devemos fazer um bom trabalho para isso? Porque a vida da vida, são digitais, e eles são ativos, e eles são ativos para o que eu acho que é analítico, que eu acho que é proactividade, que eu acho que é conhecimento e habilidade de um bom trabalho para o outro, e o que é o resultado que precisa de uma firma de um bom trabalho. Então, tudo isso é. Então, fala que clásicamente, que são pessoas que são pra gente, que são ok, são principalmente para a gente, bg, o tradeiro, ou orientação para o resultado, eles todos discutem isso Pessoal, como esse tipo de digital, e a capacidade de ocupar as pessoas, porque isso é muito difícil, e isso é muito importante, porque essas questões não são muito bons profissionais e são muito bons profissionais. você precisa de fazer isso e você está em prejuízo para os profissionais porque você está sempre gostando e a vontade de saber não se deveis desgurar porque é muito possível é o que está a vontade de fazer uma prudência para os profissionais na trânsa e tudo bem, quando se voltamos para o começo que eu gostaria de falar com vocês. A principal coisa que eu gostaria de contar é, primeiro, lembre-se, que a biologia é muito importante, como é o seu мозг e como é o seu мозг e a maioria das coisas que você não pode mudar. Vocês estão cuidados, e vocês precisam entender e vocês precisam entender e o próximo passo é que você pode entender sebe, que são suas prevenções e trabalha na toa para você ter suas prevenções. E a segunda coisa, se você quiser trabalhar para se olhar para você, para ver que são seus prevenções e para ver que são mudanças que se mudanças na traseira de trabalho e onde você pode usar seus bilhões para usar mudanças para ter mudanças e também tem um empreendedor que trabalham com outras pessoas e outras pessoas que trabalham na tradeira. Tudo isso, o caminho do seu emprego é um caminho de seba é um dos mais-zahvalidijos. Porque qualquer novo insight que você tem, qualquer novo conhecimento que você tem, que são os conhecimentos que não podem lachar, mas que se aplaudem com 100 anos e 100 anos de resultado. Por isso, eu te convidia de procurar suas snagas e trabalhando na tomo para saber se bem e saber como profissionais e talentos vocês podem ser. Eu gostaria muito do time. Hvala muito na paixão.